Oi, cara de boi. Hoje eu vou fazer uma maquiagem pro carnaval, que seria a maquiagem que eu usaria se eu fosse para o carnaval, porque até então eu não tenho nenhuma programação para o carnaval. Se eu fosse no carnaval, eu ia fazer uma maquiagem assim, bem lógica, bem cheia de borboletas, porque eu acho a coisa mais linda desse mundo. Então, hoje vocês vão ver como eu vou fazer o meu cabelo, a minha maquiagem e os meus enfeites de carnaval. Neste momento aqui tem uma abertura, mas não tem uma abertura. Eu vou começar hidratando a pele, porque eu vou considerar que eu estou saindo agora para ir para um bloquinho. Então, no bloquinho, eu preciso que a minha maquiagem dure muito, porque eu vou pular. E a hora que eu fizer isso, minha maquiagem vai ter derretido toda. Então é por isso que a gente tem que... Parece que você espirrou de cabeça para baixo e reta. Eu estou de ponta cabeça, eu dei um espirro e agora eu tenho um ranho na minha testa. Agora, antes de fazer a pele, eu vou fazer o olho primeiro, porque ninguém merece terminar a maquiagem e a pele já está toda cagada. Ela tem que ficar cagada do meio para o final do bloquinho, não agora. Antes de fazer o olho, eu vou fazer a sobrescélia. E eu vou usar... Esse pincel aqui, ele é muito da hora, cara. Ele é da Quente Bondi e ele tem já os fiozinhos, tá vendo? E aí eu consigo jogar ele para cima e ele já faz o desenho dos fiozinhos, sabe? Ele é muito legal. Então eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose, que é o Matte Diva Eyes. E eu vou usar essa sombra aqui, ó, que ela é um marrom terroso, um marrom terra, tá vendo? Vou começar aqui embaixo da minha sobrancelha, fazendo uma linha reta até o final. E aí, aqui na parte de cima eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou começar bem de onde começa a minha sobrancelha. Eu vou dar esse espaço aqui, ó, da gordurinha da minha sobrancelha aqui, ó. E eu vou dar aqui para o final. Agora eu vou contornar a minha sobrancelha, vocês viram que ela não ficou certinha, não tem problema. Eu deixo sempre esse esfumado um pouquinho mais para fora, quando eu sei que eu vou contornar. Assim o contornado fica bem mais marcado e bem mais certinho. E já que é uma maquiagem artística, a gente pode abusar de tudo nessa vida. Vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose. E o pincelzinho assim, ó, que é uma mini linguinha de gato, é uma língua de gato neném. O que? O nome desse pincel, não sei desse aqui, mas o grande é pincel língua de gato. Os antigos maquiadores profetas, eles maquiavam muito. Mas é da cor iludar? Assim, é um cavarinho da língua do gato, botava na ponta do pincel e maquiava. Põe a língua para fora! Ainda bem que evoluímos, porque não está dando mais certo. Agora eu vou fazer uma sombra bem marcada aqui, ó, como se fosse uma asa de borboleta mesmo, no tom de marrom. E para fazer isso, eu vou primeiro marcar aonde eu vou fazer isso. Faz sentido para vocês? Para mim faz sentido, eu acho que faz sentido um pouco. Vamos lá. Vou pegar uma sombra marrom, o mesmo pincel que eu fiz a minha sobrancelha, eu vou puxar um gatinho na direção que dá um dedinho, na verdade bem menos, um centímetro, de onde terminou a minha sobrancelha. E aí tudo aqui para dentro eu vou preencher com esse marrom. tudinho, tudo, 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 tudo. Como é uma sombra bem marcada, a gente não tem nada de esfumado, eu preciso contornar tudo isso para deixar mais marcado ainda. Então para isso eu vou usar o corretivo, eu vou vir aqui nesse cantinho aqui, ó, dando um acabamento melhor. que por mais que eu tenha feito um contorno legal, é bom você vir com o corretivo para ficar bem certinho mesmo. Agora que o meu olho está bem marcadinho, eu vou começar a dar cor para essa maquiagem. Como as borboletas que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou fazer essa maquiagem para um tom bem laranja e amarelado. Começando com o esfumado, para ele dar um contraste legal com essa parte marcada aqui. Então eu vou usar essa paletinha aqui da NYX e eu vou usar essas duas cores de sombra aqui. Esse laranja e esse amarelo. Lembrando que como eu não vou conseguir passar base nessa parte esfumada aqui do amarelo, eu já passei um corretivo porque a gente não vai mexer nisso aqui mais. Vou colocar os cílios postiços, só que os cílios postiços dessa vez eu vou colocar diferente. Não. Primeiro eu vou colocar normalmente. E aí a gente já entra na parte que vai ser diferente dessa maquiagem. Agora aqui no canto dos meus olhos eu vou botar uns dois ou três tufinhos de cílios postiços. Só que para fazer esses tufinhos eu vou usar os cílios postiços inteiros, que ele já vem separadinho em tufo, tá vendo? E eu vou separar esses tufinhos porque são eles que eu vou usar. Assim eu consigo um efeito melhor do que o em tufo normal, sabe? Você tá quase conseguindo ver o resultado da minha maquiagem, mas ainda tem alguns detalhes que a gente tem que acertar. Mas antes, um tutorial rapidinho do enfeite que eu fiz pra minha cabeça. Porque não é só de maquiagem que se faz no carnaval. Pra fazer a borboleta a primeira coisa que você precisa ter é o formato dos borboletas. Eu imprimi numa impressora normal, em preto e branco mesmo, em folha sulfite mesmo, vários tamanhos diferentes de borboleta. Mas maiores, outros menores. Eu acho que é isso que eu quero dizer quando eu digo imprimir vários tamanhos diferentes. Então é óbvio que minha maior e outra menor, né? Mas beleza. E pra facilitar, pra eu não ter que ficar arrancando o molde de um e o molde de outro, já que eu tinha que imprimir mesmo, eu já imprimi várias dentro de um papel. Com o molde cortado mais ou menos mesmo, usei uma fita crepe ali em cima da cartolina da cor que eu quero que minha borboleta seja. E aí com o molde grudado eu recorto só uma vez, entendeu? Aí é só você começar a dar a cara pra ela e deixá-la um pouquinho mais realista. Pra ela não ficar andando enquanto eu pinto, eu prendi ela com uma fita crepe. Eu sempre uso fita crepe porque eu consigo soltar ela facilmente depois. E aí eu peguei o pincel bem fininho, uma tinta preta pra tecido mesmo, ou acrílica, ou guache, ou qualquer uma que você tem aí. E comecei a fazer o desenho. Se você tiver na dúvida, faz como eu. Pra eu aprender a desenhar uma borboleta, eu abri uma imagem de uma borboleta no computador ou no celular e fui tentando me guiar pelo desenho dela. Eu começo fazendo todos os traços e depois que eu fiz os traços certinho, eu venho contornando e botando os detalhes, deixando algumas partes mais grossas que a outra, que geralmente é mais na extremidade da borboleta. E veio pintando e preenchendo algumas partes, assim você vai ver que essa borboleta vai ficar bem mais realista. Sim, eu fiz isso em várias borboletas pra fazer uma tiara grande com um monte de borboleta. Se você quiser, você pode ir na floricultura mais próxima de você e ir lá, geralmente na maioria das floriculturas, eles vendem um kit com várias borboletas prontas já, pra você decorar o seu jardim, sei lá. E você pode usar essas borboletas. Mas eu gosto desse negócio manual de falar, foi eu que fiz, eu pintei cada uma dessas borboletas. Depois que eu terminei toda a parte preta e secou, eu pego agora um pincel pequenininho e tinta branca, e eu vou fazer umas sardas, umas pintinhas, nas pontas e nos cantos da asa da minha borboleta. Pintei todas as minhas borboletas, elas ficaram assim, eu deixei secando, agora eu vou pegar um biscuit preto, e eu vou criar uma barriguinha, um corpinho, uma cabeça. E pra isso eu vou pegar um pedaço bem pequenininho de biscuit, e eu vou fazer uma bolinha primeiro. E essa bolinha eu vou começar a macetar, como se eu estivesse fazendo um macarrão. E a pontinha eu vou deixar mais fina, e a parte de cima mais grossa, que é tipo o rabinho da borboleta aqui é mais fino, e a cabeça aqui é mais grossa. Na cabeça eu vou colocar dois aramezinhos, mas esse é um detalhe que se você não quiser fazer, não precisa. Às vezes o biscuit não tá tão molhado, e ele não gruda com facilidade na borboleta, então se você quiser usar uma cola universal pra prender o biscuit na borboleta de papel, eu aconselho, foi o que eu acabei fazendo depois, pra ter certeza que não ia soltar nenhuma. Bom, depois que eu fiz isso e já grudei, o meu biscuit ainda não está completamente seco, mas a cola já grudou o biscuit no papel, então eu vou pegar um arame e vou encaixar esse arame. Você pode fazer desse jeito, ou se você quiser, você pode inverter, fazer ao contrário. Primeiro colocar o arame, dobrar a pontinha e depois colocar o biscuit e a cola. Aí você vai ver o jeito que mais fica confortável pra você, o jeito que você vai se sentir mais segura. Coloca uma bolinha de biscuit embaixo também, pra ele não descer, não subir o arame. E eu faço isso em todas as minhas borboletas e deixo secando. Enquanto elas secam, eu vou terminar minha maquiagem, né? Bom, a maquiagem tá quase pronta, mas vamos passar base aqui, porque ninguém merece rosso aqui. Então no que sobrou de pele aqui, a gente vai aplicar base. O contorno agora eu vou fazer normal. Passei a base, passei o pó, passei o corretivo, normalmente como se não tivesse nada acontecendo. A única coisa que eu tenho que prestar atenção é que como minha maquiagem é bem quente, eu tô usando tons bem amarelos, bem laranjos, eu não posso passar um contorno frio. Então quanto mais ter rosa agora, melhor. E como é uma maquiagem pro carnaval e carnaval só acontece uma vez no ano, você tá livre pra contornar o que você quiser. Aqui nada é demais e nada é exagero. É claro que mesmo eu evitando colocar a base nessa parte da sombra aqui, pra não perder a minha maquiagem, ele vai comer um pouquinho o que eu cuidei, pra não deixar nenhuma marcação, então eu fui apertando com o dedo ali. Mas agora você vai pegar o pincel e vai resfumar todo o amarelo que a gente perdeu, pra deixar ele bem suave, vindo aqui pro resto do rosto. Agora, como toda borboleta tem, vamos fazer umas sardinhas que vai combinar muito com essa maquiagem. Eu vou pegar um pincelzinho bem fininho, dar aquela lambida básica nele, e pegar o próprio pó do contorno, um medecidinho, e um iluminador, que iluminador é sempre bom. Vou pegar o iluminador bem pro dourado, porque ele vai combinar muito com essa maquiagem. Vou pegar esse cantinho aqui, pra ele misturar com a sombra que eu coloquei aqui. Minhas borboletas já estão secas! E pra isso eu vou prender a minha tiara. Eu tô usando uma tiara de plástico normal, em algum lugar que eu consiga deixar ela pra cima. Então eu peguei um novelo de barbante, e prendi com uma fita crepe, porque fita crepe é vida. Com a pontinha do arame eu fui rosqueando, usando um... Como é que é o nome disso? Um alicate. Pra prender todas as minhas borboletas ali em cima. Como a minha tiara é de plástico, agora olhando assim, eu tive a ideia que eu poderia ter aquecido a ponta do meu arame, e ter furado a tiara. Sei lá, pode funcionar, pode não funcionar. Mas eu gosto do arame, porque eu consigo jogar a pontinha dele bem pra cima, e enrolar bem. E assim eu não tenho nenhum risco de alguma pontinha acabar encostando na minha pele, e acabar me machucando. Nessa parte você vai ter que ter um pouco de paciência, mas é a parte que vai te dar mais prazer, porque você vai começar a ver a sua tiara sendo montada, e aí você vai colocar uma borboleta pra cima, outra borboleta pra baixo, como se tivesse uma revoada de borboletas pousando na sua cabeça, porque você é deusa das borboletas, e você manda em todas as borboletas, e elas falam, ó, você é a coisa mais linda do mundo, e você faz parte de um filme, tipo, sei lá, a Crônica de Narnia, não sei. Enfim, acho que eu viajei um pouco, né? Tá bom. Quando você terminar de montar todas as suas borboletas na tiara, e elas ficarem todas bem presas, sem se mexer, vai ser assim que vai ficar a sua tiara. E aí é só você fazer o seu penteado, e colocar a tiara na sua cabeça. Bom, o meu cabelo já tá, tipo, naturalmente assim, como vocês viram, eu comecei o vídeo com ele molhado, e deixei ele secando naturalmente, depois eu fui lá e dei mais uma secada nele com o difusor pra ele armar, parece aquela moeda do Harry Potter, sabe? Que faz... Bom, só que o meu cabelo tem uma parte que ainda tá com progressiva, então é essa parte aqui de cima. Então, eu vou cachear só essa parte aqui pra mim nisso. Eu vou fazer pouquinho cabelo em cada mecha, pra eu conseguir deixar o cacho um pouco mais armado. Êêêê! Terminei a minha tiara! E agora eu vou fazer o meu penteado, agora que o meu cabelo tá pronto. Na verdade, eu quero uma coisa bem largada, bem solta, assim, como se eu não tivesse com o penteado, sabe? Aproveitar que o meu cabelo tá bem armado, com os cachos bem irregulares, e nessa parte de baixo aqui, eu vou fazer uma trança. Vou deixar sobrar bastante cabelo aqui pra baixo, e vou prender. E aí, essa trança que eu fiz, eu vou deixar ela bem mais solta, que tá vendo? Que tá dando uma diferença bem grande. Eu tenho que puxar ela aqui, ó, pra deixar ela bem menos certinha. E aí, a mesma coisa eu vou fazer desse lado do cabelo aqui. Com essas duas tranças, você consegue fazer um penteado atrás, enrolando uma trança na outra. E aí, você deixa os rabinhos pra fora. Mas eu não vou fazer isso, vou deixar minhas tranças pra frente. Ficam essas duas opções pra você. E agora eu vou colocar a minha tiara. Tadam! E é assim que eu vou pro carnaval! Estou pronta! Eu achei essa maquiagem muito linda, e achei tudo muito linda e muito fácil. Então, se você fizer essa maquiagem aí também, me marca no Instagram. Beijo, tchau!